A BOMBA BORBOLETA O SD2 foi uma submunição antipessoal de 2kg usada pela Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial Foi chamado assim porque seu invólucro externo de metal cilíndrico fino quando aberto durante a implantação lhe deu a aparência superficial de uma grande borboleta O design distinto desta arma antipessoal facilitou seu reconhecimento e as bombas SD2 não foram lançadas individualmente mas foram acondicionadas em containers contendo entre 6 a 108 submunições As submunições SD2 eram liberadas individualmente depois que os containers eram liberados pela aeronave e respectivamente estourando E devido ao fato da SD2 serem sempre lançadas em grupos a descoberta de uma SD2 não detonada era uma indicação confiável de que uma quantidade de bombas havia sido lançada nas proximidades E este tipo de dispositivo de bomba foi uma das primeiras bombas de fragmentação já usadas em combate e provou ser uma arma altamente eficaz Os containers de bombas que carregavam e liberavam as bombas SD2 e as espalhavam no ar eram chamados de ovos do diabo pela tripulação aérea e terrestre da Luftwaffe com combinação com outras munições altamente explosiva e incendiárias uma arma relativamente pequena e seu objetivo principal era antipessoal ou seja, um dispositivo de armadilha A intenção primária de seu uso era retardar o progresso das tropas criar a tão necessária reparação de danos causados por bombas e induzir o terror após o bombardeio Uma configuração comum para a SD2 era carregá-las em um container com capacidade para 23 bombas cuja aparência lembrava de uma bomba padrão de 50 kg O dispensador de bombas AB250 conteria 144 das submunições antipessoal SD2 ou 30 das submunições anti-blindagem SD4 6 AB250 eram frequentemente transportados pela aeronave da série Fockewulf 190F ou G no entanto, os AB250 poderiam ser transportados por uma ampla variedade de aeronaves incluindo os caças-bombardeiros da jato ME-262 Uma vez armada, o desarmamento não era mais possível e a bomba tinha que ser destruída no local tornando-se inevitável os danos à propriedade e o risco de ferimentos ou morte E esses dispositivos letais eram encontrados em telhados, camas penduradas no teto e a única maneira de os esquadrões antibombas lidarem com eles era explodi-las com uma carga onde quer que estivessem As bombas alemãs foram usadas pela primeira vez contra a Grã-Bretanha em 1940 e também foi usada nos estágios iniciais da Operação Barbarossa de 20 a 30 tripulações foram escolhidas para lançar SD2 nos principais aeródromos soviéticos O objetivo desses primeiros ataques era causar perturbações e confusão bem como impedir a dispersão de aviões soviéticos até que o ataque principal fosse lançado Os Estados Unidos fabricaram a cópia da SD2 para uso durante a Segunda Guerra Mundial a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã designando-o como submunição M83 E os três tipos de espoletas usados na submunição M83 foram versões ligeiramente modificadas dos projetos originais alemães M83 M83 M82 M83 M83 M3 M Mongol Legenda Adriana Zanotto